A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu tenho que dizer, por exemplo, você quer o tootpaste, você quer o tootpaste? Quando você for shop, você quer o tootpaste. A shopkeeper, o tootpaste. A shopkeeper, você quer o tootpaste, você quer que você tenha que fazer? O que é isso? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então, quando há a buy-hands tendo o good, é chamada de visível a trade. Às vezes, quando há a buy-hands tendo o good, é chamada de visível a trade. Se inscreva no canal. ... ... Seis só... ... ... O que é o que é o que é o que é? Obrigado.